A ressocialização de jovens infratores foi tema de uma audiência pública promovida aqui na Assembleia. O principal foco do debate foi sobre as penas cumpridas pelos jovens, com a prestação de serviços à comunidade. Instituições, entidades e governo querem avanços nesta prática, porque vem trazendo bons resultados. A iniciativa de promover o debate foi da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pelo deputado doutor Vicente Caro Preso, do PSDB. Representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público relataram práticas de sucesso em alguns municípios do Estado para mostrar que as medidas socioeducativas em meio aberto apresentam melhores resultados que os programas desenvolvidos em meio fechado. O primeiro grande vantagem é que ele não é desvinculado da sua comunidade, ele não é desligado da sua família, então o direito à convivência familiar dele se mantém. Ele pode ainda continuar fazendo o uso do sistema de educação, voltar para a escola, o sistema de saúde é o da comunidade, sempre menos precário do que a medida privativa de liberdade. Para a maioria dos participantes, a aposta deve ser na profissionalização. O Ministério Público já recebe adolescentes em conflito com a lei como aprendizes. No Ministério Público nós temos uma experiência que é o aprendiz que vem do meio socioeducativo em meio aberto, e ela está sendo muito eficiente no sentido de colocá-lo dentro de uma estrutura organizacional e possibilitar que no futuro ele tenha uma rede de contatos, de amigos, que possam no futuro dar uma capacitação para ele e também uma colocação no mercado. Só no primeiro semestre deste ano, 14 mil adolescentes de Santa Catarina cometeram infrações consideradas leves e passaram por programas socioeducativos em meio aberto. Mas não foi possível atender a todos. O Estado não tem dinheiro nem equipes suficientes, e 20% dos jovens infratores continuam na fila de espera. Os participantes da audiência pública defenderam que colocar em prática as medidas necessárias poderia evitar que esses adolescentes chegassem ao sistema prisional depois de adultos. De acordo com o Poder Judiciário, hoje leva mais de um ano para que o adolescente infrator comece a ser atendido pelo Estado. E muitas vezes, neste período, ele já cometeu até oito novas ocorrências, tornando mais complexa a recuperação. A partir deste debate, o deputado doutor Vicente Caro Preso pretende que a Assembleia Legislativa seja protagonista na tarefa de adotar um modelo único e eficaz para todo o Estado. Se tem algumas cidades que já estão praticando a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, fica claro que esse algoritmo, ou seja, esse modelo, ele tem que ser perseguido. De uma maneira bastante objetiva, clara, para que se possa transformar Santa Catarina, realmente, num Estado que dá atenção, mas de uma maneira objetiva ao menor. Mas é lógico, vamos brigar aí no plenário da Casa para prover a assistência social de Santa Catarina com mais recursos. Porque não adianta discurso sem o financiamento. Não adianta discurso sem o financiamento, mas de uma empresa que dá outro poder seильно. Obrigado.